Companheiros, daqui a menos de um mês estamos participando do processo de eleição. O Brasil teve nos últimos dois anos mudanças drásticas para a classe trabalhadora. E esse é o momento de nós retomarmos os nossos espaços e conquistarmos aquilo que é de direito nosso. Portanto, eu peço a todos que apoiem os candidatos de esquerda, candidatos comprometidos com a classe trabalhadora para que nós possamos resgatar aquilo que nos foi tirado, seja via reforma trabalhista, via a redução dos investimentos, dos gastos na área da saúde e de segurança. E, portanto, são esses companheiros que colocaram seus nomes para a apreciação da população brasileira comprometidos com a classe trabalhadora, com os menos favorecidos, que poderão trazer de volta para nós o que é direito nosso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.